Salve, salve Brasil! Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica. Eu quero hoje debater, demonstrar para você o filme A Onda, um filme muito bom nessa mega dica da nossa sessão Cinesociologia de hoje. Olha só, o filme A Onda, ele foi um filme gravado na Alemanha em 2008 e ele conta uma história verídica, fatos reais, ok? Que aconteceram naquela sociedade. Bom, ele conta a história de uma experiência feita por um professor numa escola, uma espécie de curso de verão, a que nós chamaríamos de recuperação, tá? Os professores foram orientados a trabalhar conceitos ligados à democracia, para que o aluno valorizasse a democracia. Então, conceitos como anarquismo, comunismo, autocracia, etc. E esse professor ficou com o tema autocracia e decide não apenas trabalhar o aspecto teórico. Ele decide trabalhar, na prática, esse conceito de autocracia. Então, ele transforma a sala dele num pequeno estado e implementa medidas autocráticas para que os alunos possam considerar. Logo no início, é possível perceber um debate sobre o que é autocracia. Esse governo absoluto, esse poder absoluto, esse poder que deriva da figura de um líder, né? Geralmente, com carisma, para dominar a sociedade. E aí, as pessoas começam a se perguntar, isso não seria mais possível na sociedade alemã? Então, ele decide colocar em prática essa máxima de que governos autocráticos podem surgir a qualquer momento. E ele começa a adotar isso. O interessante é que dá para identificar no filme diversos contextos e assuntos das aulas de sociologia. Você consegue identificar a sociologia marxista, durcaimiana, weberiana e outros conteúdos que a teoria, que a disciplina de sociologia trabalha também. Um dos exemplos é o sentimento de pertencimento, o elemento cultural. Ele faz com que os próprios alunos, a experiência é o seguinte, a sala dele seria o país e ali ele começa a implementar autocracia. Então, os alunos escolhem o nome do movimento, olha o sentimento de pertencimento aí. Por isso, vira a onda, o nome do movimento. Eles escolhem símbolos, eles escolhem cumprimento, a maneira como eles se cumprimentavam. Eles instituem o fardamento. E olha que interessante, é aí que começa a nossa análise sobre a questão da autocracia. Ele começa a eliminar aqueles que discordam dele, ok? Nesse elemento. Tem uma questão interessante também. É a uniformidade. Assim como se fazia no nazismo e em outros lugares, a questão do uniforme é importante. Ele institui o uniforme, a cor branca, a camisa branca. Ninguém consegue entrar ou falar se não tivesse uniformizado. É a padronização, né? Ou seja, você elimina a luta de classes dessa sociedade. Inclusive, tem um momento em que uma aluna muito questionadora, que não está com a farda, ela quer perguntar e ela é ignorada pelo professor. Ou seja, as minorias são ignoradas. As minorias não são respeitadas, não são levadas em consideração. Então, ele coloca em prática isso na sala de aula. Ele coloca lá fardamento, hino, ele coloca símbolos, saudações. E aí, os alunos começam a responder naquele sentimento de coletividade, de pertencimento. Muito parecido com o que Hitler fez na Alemanha durante aquele período. Inclusive, vale considerar que o filme é gravado na Alemanha e aí demonstra ainda algumas lembranças, algumas chagas, algumas mazelas, né? Uma herança dessa autocracia, desse sentimento de uma Alemanha pós-guerra, de uma Alemanha que ainda sofre com essas lembranças do nazismo como um todo. E aí, começa a demonstrar a personalidade de cada aluno. Aqueles que começam a acreditar no início, muito legal. Ah, tem uma coisa muito interessante. Preste muita atenção para você que está me acompanhando pela internet sobre essa situação. Eles elegem um inimigo, né? Quando você tem a figura de um inimigo, alguém externo, alguém para combater, isso dá um sentimento de pertencimento, ok? É um sentimento de unidade. Então, eles elegem os anarquistas como inimigos da onda. E aí, eles começam a espalhar esse movimento, não somente naquela sala. Começa a atrair pessoas de outras salas para lá. A escola toda começa a se mobilizar nesse sentimento. E aí, a onda começa a se espalhar. Esse sentimento autocrático. E aí, começam a surgir alguns desvios. Você vai assistir no filme com mais calma, com mais... no conforto do seu lar. Ou na sua escola. para você identificar. Recomendo para você essa mega dica de filme. Se você é apaixonado por filmes também, você pode assistir e também experimentar esse grande filme. A onda, viu? Assiste, compartilha, indica para os amigos que é um excelente filme. Eu espero ter ajudado você nesse conteúdo aqui do canal Simplifica. Eu peço o teu apoio. dá o like aqui para a gente. Ok? Curte esse vídeo. Compartilha com os amigos do ensino médio, da faculdade, etc. Se inscreve no canal. Ok? Para que a gente possa cada vez mais preencher a internet com boas dicas para você. Até a próxima. Se Deus quiser.